salve moçada quem fala seu amigo ggmx estou hoje com a game play mijando beleza galera estou hoje no game play aqui de um jogo muito macer que vocês curtem esse jogo que é um jogo de guerra é um jogo que aconteceu na época do game boy ali foi transformado para o pc saiu para playstation 2 e essas coisas assim mas o pc saiu também eu consegui achar ele e vou jogar porque faz parte da minha infância que eu sou velho então vamos jogar vamos parar de mijar vamos seguir nossa jornada game play aqui vamos atrás da nossa aventura que eu tô vendo que eu tô no banheiro a um banheiro aqui de futebol americano é de futebol americano tem televisão tem muita coisa aqui bem legal bem interessante tem um cara aqui tem um vidro quebrado ó eu sou meio bonitão mas eu não apareço ali beleza beleza cara vamos seguir aqui vamos ver o que que temos aqui para fazer né muita coisa fazer tem uma perna aqui maldita perna tem uma perna aqui cara alguém perdeu uma perna alguém perdeu uma perna aí ou você perdeu a perna aí cara foi tu aqui lá perdeu um não sei o que eu vou lá dar uma olhada aqui tem um cara aqui perdeu uma cara tá aqui nojo tá jogando sangue para todo lado aí vai tampar isso aí cara porque eu tenho sempre para cá aí você tem mais sangue que eu não sei lá tá tem um cara que perdeu o braço aqui ó perdeu o braço maldito perdeu o braço vamos 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 consertar tu aí mas mas tira esse braço aqui ou tira o braço cara ali não tem nada aqui tá temos um cara aqui com desenho que tá pedindo apertar aí é e eu não vou apertar nada eu quero seguir a nossa batalha aqui eu já sei que tem que matar o moço na cabeça né eu acho eu acho que na época que eu se jogava esse jogo no boy ali era assim né que só que ela não é um gráfico gozinho hoje em dia né era um gráfico e sabe nem qualidades altas qualidade vamos lá né explodiu aqui nossa ele vem dando aqui agora tá vamos ver o que tem que fazer aqui beleza ah vamos para cá vamos para cá acho que é para cá aí cara por aqui beleza é por aqui tá bom rapidamente aí o jogo tá salvando sozinho de boa aí jogar uma gameplay aqui ó tão levando tiro aí ó ó eu levei um tiro aqui na cabeça agora tá apertar para correr então vamos correr eu tô levantando aí mataram os bichos mataram os bichos beleza só que eu tô indo nas caixas porque que eu tô indo nas caixas tá o que tem que fazer aqui ah pegar aqui ó o que que é isso o que é isso pega é uma arma galera é uma arma beleza vamos lá vamos fazer essa cara que eu acho que nós tem que pegar tem que enfrentar um bichão ali galera vamos enfrentar esse bichão vamos lá tem que ser na cabeça deles por jeito que tá vamos lá vamos eu sou eu sou matador de alias aqui galera esse jogo esse jogo é tipo enfrentar um zale cara o cara aqui é o meu na história do jogo o cara é o cara que matou os alias tudo aí né então é história do jogo porque eu tenho bala né bolonça tá vamos ver que eu tô vendo que tem bala aqui gente tem bala tem bala tô levando tiro vamos bala 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 a gente e ele bala ele bala meu Deus e embala nesse jogo e a joga bala aí a gente jogou uma bala no chão aí vamos lá vamos matar esse bicho vamos matar esse bicho tô atrás de tu bichão aí meu Deus do céu vai morrer vai morrer corre 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 só corre mas se eu não compra ni se Agora vai, gente, agora vai Agora foi Acho que matei ele, o que tem que fazer aqui? Ah, aperta aí Vamos lá Agora vamos desolçar o botão aqui do mouse Vai E arrebentei Quase gastei meu botão todo aqui apertando Beleza, conseguimos, galera Conseguimos matar o bichão aqui, né? Então encerramos o vídeo Minha cadeira, tem mais coisa, né? Deve ter mais coisa por aqui O que tem que fazer aqui, será? Tem uma cabeça brilhando aqui Ah, o que tem que fazer? Não, não Eu acho que ele vai fazer o que eu tô pensando E é o Tantidol, galera Fiz tantidol com a cabeça do bicho Teseiro, né? Não tem o que falar, eu jogo também futebol americano pra caralho Beleza? Então vamos seguir aqui nosso jogo Maceiro, nosso jogo legal Pra caralho Que deu, ele tá assistindo televisão? Ele tava jogando videogame Maldito Tava jogando videogame Estão percebendo que eu vi agora, né? Estão percebendo que eu vi, né? Isso é normal Duas, né? É normal O cara é rico O cara tem tempo O cara só Só Beleza, galera Então se vocês gostaram dessa gameplay Deixe seu like Desse comentário Se inscreve no canal Que eu tô vendo elas na televisão E tava fazendo um treinamento E soltando o espírito Né? O espírito livre Beleza? Se vocês gostaram Se inscreve O que tem que fazer Beleza? Deixe seu like Se inscreve no canal E a gente chegar A mil inscritos Valeu Fui e curta Esse episódio Do finalzinho do game Que foi muito final Foi legal Não sabia disso, galera Que ele ia fazer Treinamento, né? Treinamento bem legal, né? Valeu